Você estava certa, Eric Knight. A vingança é doce! Vamos, entregue o Megatron e eu deixarei você viver. Nunca confie num Decepticon. Acerte o lado da velha! Red Wing, eu tenho a sua palavra. Meu Senhor... Red Wing pode ter dado a sua palavra, mas eu não dei. Destruam ele! Desobedecendo minhas ordens, me seguindo até aqui. Você vai ser um ótimo primeiro dele. Isso foi intenso. Olha, se tem uma coisa que eu desprezo tanto quanto um oito pernas... É um duas rodas. Vá em frente. Acabe com isso. Se eu me lembro bem, em uma situação parecida, você permitiu que eu vivesse. Agora nós estamos quites. Arcee, qual a sua situação? Precisando de assistência. Mais vivo. Assim como Eric Knight. Pelo menos o Megatron resolveu o problema com o inseto. Sobre-se, você tem que ir. Estou assim. Estou a palavra. 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 Estou atrasada. Então, meu guerreiro era apenas um escondido.